Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Daí é isso daí Se você gostar do vídeo, deixa o like Se você gostar, se inscreve Compartilha o vídeo E vamos pular aqui mesmo na croquetons E aqui que o bagulho vai ficar louco Nós vai matar geral Se eu fazer boiás, vocês prometem Eu tenho que deixar o like Deixa o gol desse gogobora Não posso morrer na croquetons Não posso morrer na croquetons Vai ficar meio um Contrangedor Vamos na o que? Ah não, não, não Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Ficar triste Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou botar Tchau, tchau. 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 um o o o o o hum oh my boy hum 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 é bom é bom quase só pro cara como é bom foi quase esse daí foi o vídeo quem gostou deixa o like quem não gostou não tô fazendo nada e até o próximo vídeo ele goste falou